A Paz, tudo bom? Eu queria passar a palavra hoje do Salmo 118, do 21 ao 22, que diz assim Louvartei, pois me ouviste e te tornaste a minha salvação. A pedra que os edificadores recusaram tornou-se a principal pedra da esquina. O que eu quero passar com essa palavra para vocês é que todo o processo de uma pedra, ela passa por um processo que é extraída, ela é martelada, tem todo um processo que ela sofre. E quando você pensa que ela não vai servir para nada, essa pedra que é a pedra angular, ela é feita pela esquina, que ela sustenta a principal porta. Então é isso que eu quero passar para vocês, tá? Que quando vocês pensarem que o sofrimento é árduo, tudo, vocês ainda vão ter um grande final. Pense nisso. Tchau. Tchau.